Que através do e-mail eu vou mandar o pdf do livro gratuitamente E eu vou estar fazendo aqui, vou fazer antes as artes Vou fazer antes Fala pessoal, vou fazer uma correção aqui Que no vídeo anterior eu falei que ia fazer, gravar todas as artes do InkTuber E postar no dia, só que o Eduardo Pereira me lembrou de uma coisa importante Que eu tinha realmente esquecido Que o InkTuber tem que ser feito assim, a arte tem que ser feita no dia Então como eu gosto de fazer as coisas de maneira íntegra Essa arte que eu fiz no post no vídeo passado Eu já vou publicar ela agora sem usar as hashtags do InkTuber Ela já não está valendo mais Então no dia oficial, no dia certinho, cada dia eu vou fazer a sua arte respectiva E fazer outra arte do primeiro tema, beleza? É assim que tem que ser feito, tá joia? Então correção aí do vídeo anterior e vamos fazer o InkTuber do jeito certo, beleza?